Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Rafael Tricada, com o Denis Shigemoto, meu nome é Alisson Marzoni, nós vamos comentar um pouco sobre a prova para engenheiro mecânico da Transpetro, Nova Petrobras, hoje nós fizemos uma pequena digressão, e vamos ver que é uma prova que tem algumas questões difíceis pontualmente, e já já que o diploma é bastante específico, boa parte das cargas da Petrobras tem vários diplomas que podem prestar, essa daqui é sobre engenheiro mecânico, então tem algumas questões pontualmente bem difíceis, ela é pesada na parte de ciclo de potência, você nota que ela é pesada na parte de transferência de calor também, e nós vamos ver aqui na sequência, veja por exemplo, tem algumas coisas termoginâmicas já mais básicas, quando a gente vê definição, veja as questões aí 21, 22, 23, que eu estou lidando só com balanço de energia e com definição de substâncias dentro de um sistema. É uma dinâmica. Começando bem tranquilinha a prova, mas para dar uma aquecida aí. Ah é, para dar um pouquinho de sistema de refrigeração, né, tem que calcular o calor que entra, o trabalho do ciclo, né, tranquilo. Ali nós temos um gráfico que ele mostrou, seria resistência materiais, né, que ele estava olhando limite de resistência, e seria o gráfico do começo do ensaio de tração e compressão, você vê que tem as duas direções, positiva e negativa, do esforço de cairamento. Não é muito comum, né, apresentar o gráfico dessa forma, mas o conceito por trás está bem simples. É, porque ele quis mostrar a tentação contra a compressão. Aí, uma questão teórica sobre o número de Reynolds, essa que eu falei do ciclo de tração é 25 e 26, né, e é 27, né, é o número de Reynolds. É, o número de Reynolds é basicamente a definição do Reynolds, né, uma vez que ele é dimensional, qual que é a relação entre as forças que o Reynolds é definido, né. Você acha fácil? Eu achei difícil. Você acha difícil? Eu achei difícil porque é a questão do vocabulário. O número de Reynolds é o quê? Se ele tivesse dito, colocado as fórmulas, tivesse de marcar qual é a fórmula certa, eu acharia fácil porque eu vi o seu lema. Entendi. Mas quando ele diz, ela é a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas do vocabulário, exigir um domínio de vocabulário. As forças viscosas, é difícil de relacionar com as variáveis, assim. É, realmente. Se o cara ficasse só focado na equação em si e não na definição, ia complicar. E a ideia deles é só marcar. Exatamente. Isso daí não é outro resultado. Você tem escoamento? Eu acho que é a questão 28, escoamento, tranquilo. A questão 29 também, né, que não tem um pouco de compressibilidade de fluido, né, também relativamente tranquilo. Então, nós começamos um pouquinho de resistência material para dar uma viga engastada, coisa mais clássica que existe sobre flexão, né, que é a questão 30. Essa que vocês estão vendo aí. E ele pede para dizer onde que a tensão é maior no âmbito comprimentado da seção da linha. Ele tem a linha neutra, que é o ponto em que a tensão devido à flexão é nula. E aí depois nós temos mais um pouco de resistência material estática, aqui na 32. Você tem na 31. Entendemos sobre o que que ela é? A partir de hidrostática, né? Ah, hidrostática, exatamente. Deu uma misturadinha. Exatamente. Aí nós começamos um pouco de materiais. Há bastante materiais. Há bastante materiais das provas de mecânica da transpiratória, aliás, sendo soldagem. Nós falamos disso. Duas questões de soldagem. Depois uma questão sobre trinques dentro do material. A 33 e a 34 são questões de soldagem, em vez de 33. A 34 e a 35 é uma questão sobre soldagem. Trinques que podem acontecer na soldagem. É uma questão de soldagem também. Soldagem então é importante. E a 36 também é uma questão de soldagem Big Mag. É, dá para perceber que as provas para o pessoal de formação em mecânica, essa parte de materiais e de soldagem, eles cobram bastante. Ah, é verdade. Estou mais preocupado com essa parte. Ele entrou um pouquinho em ciência dos materiais, saiu um pouco de metalurgia. É. Aqui nessa 37, quando ele fala do que acontece dos mecanismos de transformação da estrutura cristalina, da estrutura de grãos, dos metais. E também na 38 e 39, então você tem até o famosíssimo diagrama que é o carbono. Tem toda a descomposição. E aí mais uma questão aparente, né? Sobre esse assunto de HF e o carbono. Aí começa a parte de transferência de calor, né? Isso. 41, transferência de calor, né? Relativamente simples. Também, de novo, transferência de calor. É radiação. Radiação, né? Tem mais de idade. Tem mais de idade. Questão 43. Bem tranquilo. De condução. Tem várias temperaturas nas duas paredes, né? É. Na Petrobras, essa questão, a parede seria branca. Não teria esse tijolinho. Minimalista. Minimalista. Até prestaram mais os desenhos. São mais de exemplos. São uns tijolinhos na parede. A parede de tijolinhos. Então, aí na 44, nós temos aí uma questão de associação de molas. No princípio seria do contexto de vibrações, né? Mas é uma questão de você associar molas. É uma questão simples. Esse calor já foi pra vibrações. É. É uma questão simples de você não esquecer uma série paralela. Lembrar, né, dos conceitos de molas em série e molas em paralela. E aí nós temos mais questões de vibração na 45, né? Só que no caso do motor que pode estar desbalanceado por vibração. Nós temos a 46 com vários graus de liberdade. Vibração e vários graus de liberdade. E aí nós montamos em mecanismos de estática e dinâmica. Na 45. Na 47. Na 48. Na 49 também. Você tem aí uma questão sobre dinâmica. Na trajetória de uma partícula. Na trajetória de uma partícula. Na trajetória de uma partícula. Aqui nós temos mais questões de... Corrosão 50. É. Corrosão 51. É 51. Verdade. Começou a voltar a parte de... Materiales, né? Nesse ponto aí a corrosão eles já estão envolvendo mais os fenômenos em si, né? Ao contrário da prova de petróleo que é pseudo-corrosão. Na sua conta. Na sua conta. Na 53 entra corrosão. Mais uma vez nos 53. 54 também. E a 55 já está lidando com materiais também. Propriedade. Materiais metais empregados em equipamentos de processo, né? Aqueles principais materiais. Bom, na sequência aqui nós entramos no bloco 13 e outros. E voltamos aqui. O que que é? Ah, a mecânica dos fluidos. Na 57 veja o que é. O sistema de bombeamento. É, ele volta. Carga, manométrica, altura de coroa d'água, vazão. Coisas... É como sempre, né? O sistema de bombeamento é bem frequente. Para engenharia mecânica. Tanto na petróleo quanto na transparência. O bombeamento sempre vai ter uma questão. A questão se acontecer, por exemplo, já é uma questão mais específica, né? Exigindo que o candidato entendesse aí o funcionamento um pouquinho das bombas centrífugas, né? Uhum. Enfim. Olha aí, 58 e 59 são questões que envolvem aquilo que nós chamamos de termodinâmica, né? Tem a mistura do vapor da WI, e aí nós temos o compressor da 59. A gente já precisa fazer umas pontinhas. A gente já precisa fazer umas pontinhas. Ah, sim, sim. Além das... Nós continuamos nesse assunto. Uma bomba. Uma bomba centrífuga. Uma bomba centrífuga, a parte mais conceitual. E aí depois, então, vem mais... Mais... Algumas... 61? 61 e 62 são questões de probabilidades estatísticas. Provações de matemática, né? É. Então, dentro do que nós chamamos de matemática, aí volta, vou até imaginando. A salada. É. E esses aí, que ciclos são? Ciclo óbito e ciclo diesel, né? A gente tem que lembrar as diferenças. Um. Todos esses ciclos de motor, né? Se eu não estou enganado, a gente tem que lembrar como que é o ciclo e quais são as transformações que acontecem. Isso. Lembrar da carona dele, né? Nesse caso, é o jeito tradicional que eles costumam mostrar o ciclo, né? Que é o diagrama PV. É. Inclusive, aquela... Se você olhar no diagrama PV, ah, o ciclo óbito, a combustão é prevenção, a combustão é espontânea, por isso que o diagrama faz esse tipo de reconhecimento que você tem que ter lá no gráfico, né? E aí, às vezes, surpreende um pouco alguma sofisticação nas questões. Aí vocês podem comentar a 64 e a 605, né? Essa questão 64 aí que ele pede pra calcular o rendimento, né? Do ciclo roto. Já parece uma equação um pouco mais complicada. A ação de compressão. Relembra aí. A ação dos calores específicos de compressão. Uma equação um pouco mais aprofundada. Vem como a 66, olha lá. As file off. A 66 é uma questão bem mais complexa, né? Assim... Em princípio, ela se responde rápido, mas ela é complexa. É complexa do ponto de que o candidato teria que entender todos os equipamentos que formam os ciclos de potência, né? E a partir daí, conseguir responder, né? Se identificar que ciclo que é esse. Então, o ciclo tem uma alimentação de vapor ali. Exatamente. Aí nós estamos falando novamente do motor diesel aí na 67, olha. Um outro ciclo. E aí nós entramos em algumas questões elétricas, né? Algumas questões elétricas nós temos aí. A questão 60 Hz, alternador e motor, né? Isso é errado. Aí mostra mais uma coisa. Assim como aconteceu na prova de mecânica da Petrobras, mostra uma placa de um motor elétrico. Eu sei dizer, a gente tinha lá a conexão em delta y, você tinha de identificar algumas coisas pela placa. Aqui na questão 70 também, a placa de um motor elétrico. Deve ter sido alguma... Algum... Algum... De uma parte elétrica de um motor elétrico. Pode apanhar um pouquinho nessas três últimas questões aí. Então, assim, superficialmente, o que eu posso dizer? É uma prova que foi detalhada na parte de termodinâmica e máquina de fluxo. Não tanto, mas um pouco em transferência de calor. É uma prova que pegou pesado em soldagem e corrosão. Dentro da moeda de materiais foi o que pegou mais pesado. O diagano ferrocarbono apareceu, mas ele aparece sempre. isso já era esperado agora os tipos de soldagem aquelas coisas, acho que pegou um pouquinho pegou mais cegado e a vibração que caiu foi bem simples estática e física também sempre cai alguns sempre garantiam os pontos são as partes mais simples a pessoa talvez estudando para esse concurso ela tem que se concentrar em termodinâmica e ciclos de geração de potência que são esses, inclusive você teve de reconhecer as diferenças entre esses ciclos de potência diesel e loto e também caiu um pouco de ranquine naquela questão lá, questão 66 olhando assim parece ser um ciclo ranquine e complicando bastante a questão de você ter a regeneração lá na turbina a vapor dá para perceber que de todas as provas que a gente tem avaliado essa é uma das mais aprofundadas exceto por aquelas áreas que eu falei isso mas essas essas áreas teve umas questões um pouco mais puxadas nas outras tinha umas mais molezinhas nessa já tem algumas mais aprofundadas que precisa de um conhecimento bem específico para resolver isso, pelo que parece assim eles fizeram uma coisa uns blocos bem simples com questões relativamente simples tanto, acho que agora a gente tem em todas as áreas e conforme foi passando eles foram aumentando a dificuldade das questões daquelas poucas áreas de algumas poucas áreas que a dinâmica teve questões muito simples falando do sistema de refrigeração e depois chega numa questão 66 como aquela que ele tem que entender a partir de alguns desenhos ele tem que entender qual que é o ciclo de potência que está sendo abordado também então acho que foi interessante então, minha gerada nós abordamos a palma toda vocês aguardem o nosso vídeo sobre outras provas muito obrigado Inscreva-se no nosso canal Tesa Concursos também confira as últimas notícias de concursos públicos no nosso Facebook barra Tesa Concursos e acesse nosso site www.tesaconcursos.com.br www.tesaconcursos.com